Galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo, pra dar um aviso pra vocês que assim, o meu canal em alguns vídeos tá tendo muita visualização, tá chegando até as 300 visualizações dos meus vídeos e a gente nem chegou aos 100 inscritos ainda, mano. Então, mano, pra que alguém tá vendo o vídeo e não se inscreve, mano? Por quê? Eu não entendo muito bem isso, assim, porque as pessoas veem o vídeo, gostam do vídeo, dá like, mas não se inscreve, mano. Então, mano, compartilha os vídeos aqui do canal, dá like, se inscreve, porque a gente tá quase chegando aos 100 inscritos e tem gente que tá vendo o vídeo, assim, são 300 pessoas vendo o meu vídeo, literalmente. 300 pessoas vendo o meu vídeo, assim, pelo número de visualizações, ainda mais no vídeo do VRChat, mas a gente não chegou nem aos 100 inscritos, então deixa o like aí, galera, e bora pro vídeo. Fiquem aí com o vídeozinho maneirão, então, valeu, tchau. E aí, galerinha, vamos lá, mais um vídeo aqui do canal Yuri Gamer, e hoje, galerinha, mano, deixa eu te mostrar pra vocês uma possível série, galera, assim, que eu não tô prometendo nada, tá, galera, porque, né, tem um monte de série aí pra eu fazer vídeo ainda, é pequeno saiadinho, é... Que mais, cientista, craft, e um monte de outra coisa aí, jogos aí, vlog também, eu tenho que tirar um tempo pra fazer vlog também, mas eu também já fiz alguns vlogs aí. Mas, galera, o nome da possível série pode ser Z Champions ou Torneio, porque eu acho que lá no Dragon Ball Z, eu acho, se eu não me engano, teve um torneio que, né, tinha o torneio dos adultos e o torneio das crianças, mano, que é muito legal. E eu vou meio que tentar reproduzir isso, só que com cada personagem, porque tem aqui meio que um modo story, sei lá, assim que a gente ganha mais dinheiro, que aqui, ó, Start Game, Start, e aqui, ó, tem o negócio aqui, Single Player, e tem o Survival, que é o Sobrevivência. Porque aqui, galera, a gente tem que matar, tem que lutar contra sete personagens pra ter as sete esferas do dragão, galera. Então, é... Isso é como se fosse um torneio, então eu queria fazer isso, galera. Então, hoje, eu vou fazer o torneio usando o Goku, galera. Primeiro eu vou usar esse Goku aqui, e se der tempo, eu posso fazer com essa outra roupa aqui do Goku. Que, assim, esse Goku aqui tem uma, duas, três, quatro... Na verdade, três transformações, porque essa daqui não dá pra se transformar aqui, né, o Goku. Então, bem... Eu vou tentar ir... Pera aí, eu esqueci de falar. E essa outra roupa aqui do Goku tem só uma transformação, que é essa daqui, ó. Entendeu, galera? Então, né, é isso. Então, eu vou tentar ir com o Goku. Então, bora lá pro torneio, mano. Bora lá, mano. Então, mano, já vai deixando aí o like. Se vocês quiserem essa série aqui, deixem o like aí. A série O Torneio, Zé Champions, O Torneio. Ai, cacete, mano. Toma aí. Vem pra... Vem pro fight. Toma, 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 toma. Valeu, mano. Toma, toma. Toma aí, na tua... Ai, cacete. Para. Toma. Meu Deus. O Goku tem muito de bater nele. Aqui, ó. Toma na tua cara. Desculpa, filho, mas... Eu tenho que vencer isso daqui. Bora lá, mano. Joguei a Gank Dama logo no Goten, né? Coitado do bichinho, mano. Caraca, mano. O Goten é um dos meus personagens favoritos em Dragon Ball Z, mano. Na verdade, em todos os Dragon Balls, né? Eu não sei, porque... Eu acho que eu só vi... Eu acho que de episódio, assim, de Dragon Ball, assim, essas coisas... O único episódio que eu vi mesmo foi do torneio, mano, assim, porque eu não vejo Dragon Ball Super, eu não vi Dragon Ball GT, não vi nada, mano. Eu sou fã, bem... do... de Dragon Ball, só que eu não sou daqueles fãs... Ah, eu sou fã número um, eu sei quem vai... quem é o mais poderoso, assim, de cabeça. Não, eu não sou desse daí. Porque eu ainda tenho que ir no YouTube ver... Bem... É... Temporada aí. É, eu matei. Já consegui um. Agora, o Majin Buu. Aqui. Toma! É, na tua cara. Chupa aquela de uva, meu. Toma, toma. Aqui. Toma, 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 toma. E, galera, as regras aqui do... Ai, meu Deus. As regras aqui do... Z Champions, o torneio que eu criei, é assim. Se o personagem tem transformação, pode se transformar, tá, galera? É... Se alguém tiver canal aí e quiser fazer a mesma coisa, pode fazer, mano. Porque... Assim, eu... Se alguém me copiar, eu tô nem aí. Ela que me copia, eu tô nem aí. Porque... Pra mim, o YouTube tem que ser compartilhado assim, mano. Tem que... Não... Não... Eu não tô falando pros conteúdos serem a mesma coisa. Eu tô falando que tem... É... Pode copiar, sim, as coisas dos outros, assim. Só que não é aquele copiar copião mesmo, assim, não. Pega... Pega um pouquinho... Pega um pouquinho da genética, bem, do que você vai copiar. E... Tenta fazer algo um pouquinho diferente, mano. Só... Só isso. Isso que eu acho, assim, do YouTube. Não precisa copiar, assim, copião mesmo, né? Mas... Mas se alguém quiser copiar a mesma... A mesma coisa que eu tô fazendo aqui, pode copiar, mano. Porque eu tô de boa. Pra mim, essa série aqui... Ia ser muito legal. Eu vendo, eu tô jogando. Mano, eu perdi com o Goku, velho. Caraca, galera. Bora lutar aqui... Com o... Com o Goku aqui, com o segundo uniforme dele. Que esse daqui é outra versão do... Acho que é... É... Eu acho que é de outro tempo esse daqui do Goku. Eu não sei. É que eu acho que é esse daqui que tem a transformação... Do Super Saiyan lendário, galera. Eu acho que é esse, tá? Eu não tenho certeza. Só sei que eu tô dando um combo aqui... Bem no... No... Pículo. E... Galera... Assim... Eita, nois... Bem, galera. No último... No vídeo que eu fiz bem do... Do Z Champions. Que é esse jogo aqui. Desta transformação do Goku. Eu esqueci de mostrar essa versão aqui. Porque eu pensei que era uma... Era outra roupa, tá, galera? Que eu era meio iniciante no jogo ainda, tá? Eu não sabia muito bem como é que funcionava o jogo direitinho. Então, eu não sabia, né? Mas esse daqui é como se fosse um extra, tá? Porque esse daqui é uma versão aqui do Goku. E daqui a pouco, talvez, eu consiga me transformar com ele, ó. Olha aí. Vamos dar aqui uma... Da minha... Que ficou aqui, ó. Aí, Genkidoma! Toma, toma. Toma, toma. Ih, me carrega. Meu Deus! Mano, eu só tô perdendo aqui, mano. Só tô perdendo. A maldição do Clash Royale de gravar e falar. E tá vindo aqui pro... Pro... Pro Z Champions. Aê, venci. Aqui o... Pico. Toma aí. Toma isso daqui. E toma isso daqui, ó. Na tua cabeça. Toma aí, ó, plantinha. Só uma plantinha, rapaz. Que que foi, tampinha? Só uma tampinha. Vem cá, tampinha. Toma pra cara. Filho da mãe. Toma aí, ó. Toma, não come nome errado também pra te humilhar. Toma! Só pra humilhar, galera. Não seja assim no colégio, tá? Não seja assim no colégio. Tá? Porque depois... Essa pessoa que você está humilhando pode te humilhar ainda pior no futuro. Ou sei lá, outra coisa. Não sei. Mas a lição é... Se você humilhar uma pessoa... Assim, com ódio. Essa pessoa um dia vai se tornar milionário. E... Você não vai ser ninguém na vida. Sim. Você não vai ser ninguém na vida se a pessoa que você humilhou. Vai ser um rico bilionário que... Vai se dar super bem na vida. É isso. Essa foi a lição, galera. Mas... Né? Não humilhem as pessoas no colégio. É isso, né? Toma aí. Vegeta, você não dá, não dá. Você é muito fraco. Você é o príncipe dos Saiyajins? Eu sou o rei, rapaz. Eu que sou o rei. Valeu? Eu que sou o Goku. O rei dos Saiyajins, tá? Porque, meu Deus. Eu acho. Eu só acho. Que o Goku é... Mais forte do que o Vegeta, mano. Mas botem aqui nos comentários. Quem vocês acham mais forte? Goku ou Vegeta? Botem aí. Aqui no jogo, é o Goku, né, mano? É o Goku. Ô, irmão. Eu não quero brigar com você. Mas eu quero. Porque esse daqui é o irmão do Goku, mano. É, né? Tem um episódio que o Goku, ele meio que se suicida, assim. Só pra... Só pra deter o irmão, assim. Porque eu acho que o irmão ia destruir a terra. Não sei. Não sei o que ele ia fazer. Mas, então... Bem... O Goku agarrou... Na verdade... Eu não lembro. É, o Goku bem mandou... Mandou, não. Ele... Ele agarrou bem o irmão. E disse pra o Piccolo bem mandar a técnica. Então... A técnica que ele tinha lá. Então perfurou o peito bem do irmão. Né? Então, mano. Tô quase terminando aqui. Quase terminando. Toma aí, ó. Galera, vou me transformar agora. Porque esse... Esse garotinho aqui... Está super saiedinho. Então eu também vou ficar. Super saiedinho lendário. Eu acho, tá, galera? Eu não sei se esse daqui é a super saiedinho lendário mesmo, tá? Mas, né? Vamos considerar que é lendário. Só pra eu não passar vergonha. Eu estou passando agora. Mas, bora. Toma. Toma aí. Na sua cara. Toma, 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 toma. Toma, toma. Eita, mano. Galera, e... E eu vou deixar, né? Pra eu lutar com... Com o... Com o Super saiedinho lendário. O próximo episódio, se vocês deixarem aí um like. Vamos bater a meta de um like só. Que eu estou querendo fazer bem a série. Então, deixa o like só. Ou assim, galera. Se... A gente... Se tiver um like aqui nesse vídeo. Eu vou fazer o próximo vídeo. Mas... Eu só vou continuar a série. Se no próximo vídeo deixarem dois likes. Tá bom? Então depois vai crescendo. Vai crescendo. Não queira. Ou assim, né? Não vai dar pra continuar a série, né? Porque... Eu acho que no outro episódio vai ser dois likes. E o resto vai ser... Ah, perdi. Caraca, o cara só estava com um pouquinho de vida. Pô, mas que merda. Mas, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Deixem um like. Se vocês não gostaram do vídeo também, deixem um like. Que apoia muito o canal. Se vocês gostaram do conteúdo do vídeo. Se inscrevam-se que... A gente está quase chegando aos 100 inscritos. E... Mano. Tem uns vídeos meu. Que... Tem uns vídeos, galera. Que... Tá chegando aos 300 visualizações. Não estou nem brincando. 300 visualizações. E a gente nem chegou aos 100 inscritos. Então se inscreve aí. E até o episódio do Super Permacias Sônico. Não se esqueça de deixar o like para eu continuar a série. Então até o episódio do Super Permacias Sônico. Valeu. Valou. E fui. Tchau.